Não União! 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 Se não teremos União, então não teremos paz! Não delay! Dê-nos um trabalho com o Fair Pay! Ei, Sovereiro, não delay! Dê-nos um trabalho com o Fair Pay! Ei, Sovereiro, não delay! Dê-nos um trabalho com o Fair Pay! Eu acho importante conversar com os trabalhadores a necessidade de se organizarem através de um sindicato. Santander é um banco global e que, apesar de toda a crise financeira, o lucro que eles tiveram no ano de 2009 foi de 8,9 bilhões de euros. E esse lucro foi resultado de todos os trabalhadores do mundo. Então, se nós trabalhadores construímos o lucro desta empresa, nós queremos que os direitos dos trabalhadores de todas as partes do mundo sejam minimamente iguais. Os trabalhadores norte-americanos de Santander têm o direito de se organizarem por um sindicato, têm o direito a ter um diálogo social permanente com a empresa. Enfim, têm os mesmos direitos que nós brasileiros temos. O que vocês precisam, obviamente, vocês precisam de tudo isso. Eu não me importo. Muito obrigado! Obrigado, professor! Obrigado, professor! Nós queremos fazer esse intercâmbio para mostrar aos trabalhadores bancários dos Estados Unidos a importância deles se organizarem em um sindicato para poder conquistar os direitos mínimos como nós temos no nosso país. Um, dois, três, quatro! Queremos um contrato! Cinco, seis, sete! Queremos mais billetes! Um, dois, três, quatro! Queremos um contrato! Cinco, seis, sete! Queremos um contrato! Eu estou tendo a oportunidade de participar desse intercâmbio para trocar experiências da forma de organização do trabalhador. A simples coisa é apenas ir para o banco, ir para o gerador, perguntar, ele não vai fazer isso. Nós sabemos isso. E apenas dizer, se ele não puder sair, por favor, dê-lhe essa letra. Dele, vi! Dele, está aqui. Dele, está aqui. Dele, está aqui. Dele, está aqui. Ah, é... Não, não... Não, não... Dele, está aqui... ...em que, enfim... ...não, não, não... ...é sabe a respeito dos trabalhadores, e... ...vão a respeito e respeito a formos unions, ...são o intercâmbio, ou a importância do gestor, ...o, que tem sido acontecendo. Um, não, não, não tem... ... que você já entrevistou, por ela e vários outros locais e com a Justiça, para a pessoa regional, Gabriela. E nós queríamos apresentar essa letra para ele. Nós sabemos que ele é no quarto quarto, a parte dessa construção. Nós queríamos que ele fosse para ele e ter uma palavra com ele e apresentar a letra, que um dos seus managers veio e disse que era impossível. Ele não tinha tempo para fazer isso e eles tinham que fazer apoições antes do tempo, mas nós já escrevamos e solicitamos isso. Então, isso é basicamente o que aconteceu dentro. Nós tentamos falar e permanecer o tempo que pudemos, mas Scott Young concordou tomar a letra e a dar a Emile. Nós organizarão os trabalhadores bancários dos Estados Unidos. Nós não descançaremos até atingirmos os nossos objetivos. E viva nossa resistência! Viva nossa luta! Viva os trabalhadores do Santander! Viva os bancários norte-americanos! E viva a SIU! Viva a SIU! Viva a SIU! No justice! 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 Tchau!